Alexandre XRE 300, estamos passando aqui por... ui, seria, hein? E o trânsito aqui tá meio complicado Mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana O pessoal fica parando pra ver o acidente Cara, o que aconteceu aí é isso aí, o cara entrou muito rápido, viu? Uma curva de 90 graus O cara sobrou sobrando ali E pegou um cidadão que tinha nada a ver Tava lá no caminho dele ali E aí 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 É bom manter distância Tem um grupo de carros grande ali na frente Ah, pra quem não sabe Aqui é a usina Trapiche É a entrada, né? Que é à esquerda aí a usina Acho que é um quilômetro Lá pra frente Quem quiser conhecer Legal Em relação à visitação à usina Aí eu não sei Eu não visitei a usina Mas visitei o entorno, né? Tem um trenzinho lá fora A Maria Fumaça Tamanho reduzido Show de bola Sim Aí tem um grupo de carros grande aí na frente É bom manter distância Porque às vezes um carro freia Aí cria aquela onda de freio Aí o pessoal reduz muito Aí você pode ser pego de surpresa A velocidade tá boa O grupo tá andando bem 80, 90, 80, 90 Tá bom Aquelas ultrapassagens ali atrás que eu fiz Eu fiz rápido pra Assim Evitar ser surpreendido, né? Por alguém que venha na contramão Porque o trecho é pequeno Então a gente tem que usar ele De forma bem 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 prática Sem ficar Muscando Vou fechar esse vídeo aqui Não dá pra ver o tempo Então eu vou agora Vou parametrar pelo relógio da mão Valeu Não sei se o tempo tá grande Se o tempo tá pequeno aí Deixa eu dar outra olhadinha Tá escurecendo Já fica difícil de ver Vamos continuar Vamos ver no que dá Vamos ver no que dá pra ver Vamos lá. Eu sou praticamente o último da fila, tem uma moto aqui atrás, isso é bom, porque se eu tomar frear, houver algum acidente lá na frente, eu consigo frear aqui e ninguém me esmaga, né, então não tenho nenhuma mínima vontade de ir ali para o meio. Então, vamos lá. Acho que foi por aqui que teve um acidente. É nessa curva foi. O cara da moto sobrou e pegou um carro de frente. Você que acompanhou o vídeo, muitíssimo obrigado. Se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu joinha. Olha o trânsito vale, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.